Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Segundo Orofino. Hoje a gente tem uma conversa fundamental sobre um tema que merece a nossa atenção o ano todo, a saúde mental. Eu sou a Mariana Anselmo, do time de comunicação da Orofino Saúde Animal, e hoje o nosso bate-papo é com a doutora Daniela Griso, médica do trabalho aqui na Orofino. Ela é uma apaixonada pela medicina, é originária de Botucatu, mas mora há bastante tempo em Ribeirão Preto, é casada, tem dois filhos e cuida muito, muito, muito bem da turma que trabalha aqui na nossa empresa. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso Segundo Orofino. Queria agradecer a oportunidade de participar de um tema tão relevante sobre isso. Doutora, quando a gente fala em qualidade de vida e em saúde mental, tem um parâmetro, porque felicidade é igual para todo mundo, estar bem é igual para todo mundo. Como que vocês analisam isso clinicamente? Quando o paciente chega com uma demanda, geralmente a gente pergunta se teve alguma coisa de diferente, o que ocasionou aquilo. Fatos pontuais, é lógico que a gente vai ter uma tristeza. Agora, se essa tristeza se prolonga, se você sempre foi uma pessoa... Se você foge do seu arroz e feijão, você percebe que você não está respondendo como você sempre respondeu, é isso que a gente tem que prestar atenção, é isso que a gente precisa observar. Sempre que o paciente chega com uma queixa, o que a gente precisa fazer é ouvi-lo, e saber se isso vem de uma forma crônica ou se isso vem a alguma coisa pontual. Ah, perdi um familiar. É lógico que a gente vai ficar triste. Quanto tempo faz isso? Em que momento que você está nessa tristeza? A gente espera um período de até três meses para um luto. Se um luto se prolongar para isso, há mais do que esse tempo, a gente precisa ter alguma ação nisso, ou um tratamento, ou um acompanhamento psicológico. Ah, as coisas no meu dia a dia não estão boas. Na minha casa não está legal, no meu trabalho não está legal. Não teve nenhum fator de diferente? Aí a gente começa a fazer uma pesquisa um pouco melhor. O que está ocasionando isso? Se isso é uma coisa de dentro da gente? Se isso é uma pessoa, um terceiro que está trazendo essa situação para a nossa vida? Se isso é um momento que o mundo está passando? E aproveitando esse gancho na questão de o mundo está passando por isso, a pandemia trouxe muito essa questão da reflexão. Então, assim, o meu valor de felicidade, muitas vezes é um valor diferente de felicidade do outro. Só que o grande termômetro é se o que te fazia bem, permanece te fazendo bem. Se o seu dia a dia, você permanece sendo a pessoa que você sempre foi. A partir do momento que isso começa a mudar, isso é um sinal que aparece para a gente. Isso pode ser uma depressão? Isso pode ser uma ansiedade? Isso pode ser uma estafa? Está na hora da gente mudar alguma coisa? E a pandemia trouxe isso. A partir do momento que a gente precisou ficar um pouco mais recolhido, a gente começou a olhar um pouco mais para nós. A gente começou a olhar com que forma que a gente tem feito as coisas. O quão grato eu sou, as coisas que eu tenho. A gente passou a observar. E muitas vezes a gente olhar isso é um exercício que não é fácil, é um exercício que é necessário fazer todo dia, e a gente vai construindo isso dia a dia. Se você fala assim para mim, que todo dia eu acordo feliz, não. E isso faz parte. Só que durante o dia eu consigo trabalhar essa situação do que não está bom, quais são os mecanismos que eu consigo ter para fazer isso melhorar? Eu acho que o pulo do gato está nisso, não está legal, mas o que eu vou fazer? E o principal é a gente conseguir caminhar para um local que vai ficar bom, e a gente não perder esse norte. O que é bom? O que realmente importa para a gente? O que faz a diferença? Doutora, qual é a importância da rede de apoio? O que eu tenho ao meu lado? É bom? Se é bom, eu tenho que cultivar isso, eu tenho que melhorar isso. E se não é bom, eu tenho que buscar alguma coisa diferente. Às vezes o ciclo naquela situação, naquela atividade, com aquelas pessoas, é um ciclo que precisa ser encerrado. E tudo bem, eu vou abrir um outro ciclo com outras pessoas, com outras coisas. Só que às vezes essa questão do desapegar é difícil para a gente. Falando um pouquinho sobre depressão, ou mesmo ansiedade, eu brinco muito que é como se a gente estivesse afogando. Eu estou no mar e eu só consigo engolir a água e não consigo sair de onde eu estou. O que seria um tratamento para isso? Muitas vezes a gente fala assim, não, você precisa tomar o remédio. Porque mais as pessoas falam assim, você precisa tomar o remédio. E o remédio, ele não faz milagre. É como se eu estivesse numa piscina e eu estou afogando. O remédio faz você inclinar um pouco essa cabeça e parar de engolir água. Mas vai depender de você conseguir nadar e chegar até uma borda. Conseguir colocar esse braço numa borda. Doutora, você está falando o quê? Você precisa parar de engolir água e você precisa começar a olhar ao seu redor. Tem mais gente na mesma situação? Não, só eu. Será que eu preciso aprender a nadar? Será que eu preciso ir para um local da piscina em que dê um pouco mais de pé e essa água fique um pouco mais baixa? E nisso, a terapia, a sua rede de apoio, e aí é um termo que eu gosto muito, quem que é a sua rede de apoio hoje? No que você se baseia hoje? São seus pais? É um grande amigo? É um grande terapeuta? É o seu chefe? Quem que é a sua rede de apoio hoje? Quem que é aquela pessoa que você chega com uma situação e ela não te julga, ela te orienta? E esse orientar, muitas vezes, não é o concordar. Não, você está certo. É assim. Se a gente tivesse feito por um outro caminho, será que o resultado poderia ser diferente? Então, ter essa rede de apoio hoje e cultivar essa rede de apoio, eu acho que é o que nos equilibra. E, junto com isso, o que você faz hoje que dá prazer para você? Não adianta você falar assim para mim, nossa, o que me dá prazer é ir para o Caribe. E eu também adoraria ir para o Caribe. Mas se você não vai para o Caribe toda semana, se você não vai para o Caribe todo mês, hoje, no seu dia, o que poderia te gerar prazer ontem? O que foi uma coisa boa para você? No seu final de semana, o que foi bom para você? Porque a gente viver apenas trabalho e casa não é legal. A gente tem que ter alguma coisa que dá aquele brismo nos olhos, que você fala assim, puxa, eu fiz a diferença. Que é a questão da paixão. O que é paixão para você? Porque a partir do momento que a gente tem motivações, a gente tem uma saúde mental um pouco mais equilibrada. Um tratamento multidisciplinar, ele é muito importante. Quais são, por exemplo, para quem trabalha na Orofino, as assistências que um colaborador tem e que pode inspirar também outras empresas nesses cuidados? Hoje, a saúde mental, ela é tema de discussão em todas as empresas de ponta, porque a gente sabe que um funcionário em equilíbrio é o que tem maior rendimento, é o que tem as melhores ideias e é o que tem os melhores resultados. E a Orofino, sendo uma empresa com esse perfil, a gente vive que tem um investimento nisso, na parte tanto ocupacional como institucional, voltado para isso. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um ambulatório que funciona todos os dias com o meu atendimento. Tem o atendimento do doutor Fernando, que é da saúde da família, que também faz esse acolhimento, esse tratamento. Tem o doutor Estevam, que é o nosso psicólogo da empresa, que também faz atendimento presencial com os funcionários. E nós temos, além do Estevam, o atendimento pelo Zen Club, que nós temos vários colaboradores que fazem uso. E os familiares desses colaboradores, eles também podem acessar as principais matérias, os principais temas disponíveis no aplicativo. E isso é um diferencial. Eu já estive em algumas outras empresas e ter o psicólogo presente, ter o Zen Club, isso muitas vezes a gente não dá valor ao que a gente tem em casa todo dia, mas isso é um diferencial. E fora isso, a gente tem os atendimentos que a gente pode usufruir do nosso convênio, que daí é só passar comigo com o Fernando, que a gente bate um papo, entende melhor o que é o quadro e faz o encaminhamento necessário para a situação que a pessoa estiver passando. Mas o que é o principal? A gente ter medidas de prevenção no nosso dia a dia para a gente evitar essa necessidade. E o principal, perceber que alguma coisa não está legal, procurar ajuda, procurar bater um papo para entender se isso é um sinal, se isso é um gatilho, se a gente precisa ter alguma medida, se é uma coisa passageira ou não. e nunca colocar debaixo do tapete, varrer para baixo. A gente sujeira, a gente tem que varrer para fora. Por que é importante a gente falar desse olhar multidisciplinar para as questões de saúde mental? O tratamento multiprofissional para a saúde mental é essencial. Na parte médica, a gente acolhe, faz um diagnóstico e inicia o tratamento. Esse tratamento pode ser tanto medicamentoso como não medicamentoso. A maioria dos colegas médicos, eles não vão fazer a terapia, a não ser que ele tenha a formação específica para isso. Mas ele vai iniciar um tratamento com fármaco e vai encaminhar caso tenha a indicação de um especialista, de um terapeuta. Quando você vai fazer a terapia e isso aí não tem receita mágica, você precisa se identificar com o seu terapeuta. Você ainda é uma pessoa que você já chegou e você já não gostou, você já está na pessoa errada. Muitas vezes você precisa trocar. E a terapia é troca. Você vai, você coloca a sua situação, ele tem uma formação para isso, ele não está te julgando, ele vai te auxiliar a criar estratégias no seu dia a dia de lidar melhor com essas situações que estão gerando esse desconforto, esse desequilíbrio. E muitas vezes a terapia, assim como o tratamento medicamentoso, ela pode ser pontual. e muitas vezes pode ser que ela se estenda por meses. Tem pacientes que fazem por anos e adoram. Então, é muito pessoal, mas é questão de ter uma identidade e de não desistir. Falar assim, ah, mas eu não gostei. Vamos ver um outro. E tem ótimos profissionais em todas as áreas. Então, é questão da gente realmente se encontrar. Mas em alguns momentos, o fato da gente ter como se fosse um tutor, uma pessoa nos acompanhando, nos orientando, isso é diferencial para o tratamento. Quando a gente fala de ansiedade, o principal tratamento para a ansiedade é terapia. E as pessoas não aceitam isso. Eu vi um dado recente, o Brasil é o país mais ansioso que mais tem pessoas com diagnóstico de ansiedade. E o que que isso traz, assim, de janela? Uma é que a nossa vida não para, a gente está a todo momento bombardeado por informações e a tecnologia, ela é muito boa, mas ela traz essa questão de uma informação muito rápida e a todo momento. E o fato da gente não conseguir parar. Muitas vezes as pessoas conversam pelas mídias sociais, mas elas não conseguem conversar presencialmente. Elas não têm o toque, elas não têm o... o contato, elas não têm o visual, você acaba não vendo a expressão. E nessa correria a gente consegue parar. Então, às vezes, um momento de reflexão, o momento que você sabe que você vai ter com o seu terapeuta, seja a questão online ou presencial, isso é muito importante para você retomar o equilíbrio daquilo, de você continuar a sua jornada. E doutora, para quem está ouvindo a gente, quem está nos acompanhando e percebe por meio das suas reflexões aqui que de repente não está tão bem ou que tem até um colega de trabalho ou alguém na família que não está no melhor momento, nas melhores condições de saúde mental. Qual que é a sua orientação para que essas pessoas consigam ajuda de forma mais rápida? A minha orientação inicialmente é se é com você há um mês, há dois meses atrás você estava dessa forma? Você está conseguindo lidar com os mesmos problemas que você sempre lidou? Ou você está estourando por coisas pequenas? Você está perdendo a sua paciência com o seu filho pequeno ou com a sua mãe que você sempre conversou? Isso é um termômetro. Eu percebo que eu estou um pouco irritada quando eu me irrito no trânsito. Eu percebo que acontece alguma coisa no trânsito e eu quero responder. Eu falo, opa, eu não estou no meu normal. Você percebeu isso para você e você tentou reorganizar em uma semana, em duas semanas e os sintomas não melhoram? É passar por uma avaliação especializada. Quem tiver oportunidade e que puder vir até o ambulatório nós estamos de portas abertas ou se não o profissional mais indicado para isso é o psiquiatra. Se você acha que você tem uma pessoa próxima quer seja colega de trabalho ou mesmo familiar você ouvir de alguém tipo, você não está legal muitas vezes você não tem uma boa recepção disso. Muitas vezes é ajudar com exemplos do que você está vendo que está estourando perguntar você precisa de ajuda? Você precisa de alguma coisa? E a maioria das vezes a ação imediata é negar. Negou? Não entra em conflito. Espera um segundo momento. Já te perguntei está tudo bem? Você explodiu por uma coisa que geralmente é tudo bem? Queria te ajudar. Consigo entender alguma coisa? E nisso oferecer essa ajuda especializada de um bom profissional. Tem algumas atividades que elas estão atreladas a uma boa dose de estresse no nosso dia a dia. E ter estresse gente não é ruim. Tem tudo a ver com o nosso sistema simpático e parasimpático com a questão de adrenalina. e tem pessoas que vivem sob estresse e são extremamente felizes. A grande questão é como a gente se recupera a esse evento estressante. Eu trabalho com urgência e emergência e lá o pico de estresse ele sobe e ele não sobe pouco ele sobe muito e é tudo ou nada. Só que é uma satisfação para mim imensa. A partir do momento que a gente vê que aquilo passa a ser danoso isso sim precisa se buscar ajuda. na época da pandemia muitos colegas se afastaram porque a pressão foi muito grande e esse exercício da gente conseguir olhar a minha atividade está puxada mas está tudo bem eu me recupero é prazeroso para mim está tudo bem. Agora a partir do momento que você percebe que começou a ficar difícil é isso que a gente precisa rever se é uma coisa pontual se eu vou retomar ou se eu preciso ter uma mudança de realidade se eu estou buscando outras coisas para a minha vida e isso não depende das outras pessoas isso depende da gente o que você quer para a sua vida a gente consegue projetar a nossa vida daqui dois daqui cinco anos eu vou estar fazendo isso eu vou ser feliz fazendo isso eu acho que uma das grandes questões Mari é a gente conseguir projetar isso eu sinto que eu produzo eu sinto que eu faço a diferença em alguma coisa e uma coisa que está muito atrelado à saúde mental quando eu falei de varrer para debaixo do tapete é o quanto que a gente carrega de lixo ou de coisas tóxicas e às vezes a gente carrega também pessoas tóxicas próximas a nós então a gente precisa estar constantemente fazendo essa limpeza o que não me serve simplesmente não me serve descarta você não precisa carregar aquilo pessoas que não somam para você pessoas que são desagradáveis ninguém é obrigado a conviver com ninguém e muitas vezes quando a gente consegue abrir mão disso e muitas vezes com o auxílio de terapia com o auxílio da nossa rede de apoio a gente consegue se transformar numa outra pessoa e a gente tem que ter da mesma forma que a gente tem um capricho com a casa da gente com a mesa da gente a gente tem que ter esse capricho com a nossa saúde mental a gente tem que saber o que a gente deixa próximos a nós e isso eu acho que faz a diferença a gente tem pessoas agradáveis pessoas que somam pessoas que muitas vezes nos trazem para a realidade eu acho que é isso que a gente está precisando e de uma forma geral só para complementar eu falei um pouquinho sobre tecnologia tudo que a gente olha de mídias sociais a gente vê mais ou menos como se tudo fosse perfeito a cena perfeita com a comida perfeita com a pessoa perfeita com o cabelo perfeito e muitas vezes a gente olha para a gente e fala assim nossa mas eu não consigo ter isso nossa tal pessoa fez tal coisa no final de semana e meu final de semana foi desse jeito não foi legal a gente não entende que isso é um recorte isso é um momento e muitas vezes não é que aquela pessoa ela é 100% feliz a todo momento e a gente precisa fazer esse exercício o que que a gente está considerando se a gente está considerando um momento de ilusão o que que a gente está comparando a nossa vida a gente está comparando aquilo a gente está comparando com uma coisa real e será que o que eu tenho realmente não é bom então a gente conseguir parar e olhar o que a gente fez muito na pandemia e parou um pouquinho de fazer eu acho que sobra demais muitas vezes a gente está muito melhor do que a maioria das pessoas que a gente acha que está as mil maravilhas então acho que a grande mensagem é valoriza um pouco mais o que está ao seu redor o que não está bom joga fora tentou arrumar não ficou bom procura ajuda vamos refazer e é a todo momento que a gente está reiniciando é a todo momento que a gente está arrumando e invistam na sua rede de apoio é quem está ao seu lado o que faz a diferença ser feliz sozinho não tem graça invista na sua rede de apoio isso vale para todas as pessoas em todas as situações de trabalho em todos os lugares em que essas pessoas estejam em atividades diferentes o conselho é o mesmo para todo mundo não é mesmo doutora? é isso sim Mari obrigada pela oportunidade e qualquer coisa não só eu mas o time inteiro da saúde nós estamos à disposição para que vocês precisarem muito obrigada pela sua participação nesse segundo Orofino até a próxima tchau tchau